Eu entendi o porquê essa receita viralizou tanto esses últimos dias. Bonita ela não, mas fica super gostosa e saudável. Vamos aprender essa receita que está viralizada nas redes sociais. Você vai começar fatiando um pepino. Agora uma cebola roxa. Não esquece que essa receita tem que ser feita numa vasilha com tampa. Vamos usar meio abacate ou um avocado, que é aquele abacate pequenininho e ele é um pouquinho mais doce. Mas se você não tiver ele, não tem problema. Pode usar o abacate normal, que a gente vai solucionar o probleminha do adocicado. Para o tempero, nós vamos usar suco de um limão espremido, uma colher de chá de lemon e pepper, pimenta a gosto, uma colher de chá de sal, uma colher de sobremesa de azeite e uma colher bem cheia de creme cheese ou requeijão. E como eu disse para vocês, tem que ser num pote, porque agora, gente, é só chacoalhar bem essa salada. Prontinho. Ó, vamos experimentar? Bonita não fica não, mas... Ó, hum... Hum... Fica de deixar like de tão boa que é muito boa. Façam que a receita é top, deixa like e compartilha aí com todo mundo que você conhece. A receita é boa. Agora, vamos agradecer a Deus com a pitadinha do evangelho. E a pitadinha do evangelho hoje é Salmos 20, versículo 1, e diz assim, O Senhor te ouça no dia da angústia. O nome de Deus, de Jacó, te proteja. Amém? E ele confirma isso aqui em Mateus, versículo 11, 28, dizendo assim, ó... Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Amém, meus amores? Não esqueça de buscar o Senhor de todo o seu amor, todo o coração, de todo o entendimento. Só ele tem alívio para a tua alma. Amém? Beijos, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Meus amores, estou muito feliz em anunciar aqui uma parceria top com a loja Mundo Vem, que é uma loja especializada em utensílios domésticos de alta qualidade. Usando o código Luciana15 no checkout, você ganha 15% de desconto em todas as suas compras. Isso mesmo, 15% de desconto. Mas corra que essa oferta é por tempo limitado. Clica no link aqui embaixo e confira todos os produtos da loja Mundo Vem.